A visita hoje é aqui no Clube da Escova, aqui na unidade da Redentora. Estou aqui com a Cleo, que comanda a casa. Cleo, que ano bacana para o clube, né? O clube, você chegou com esse conceito, as pessoas não entendiam direito, não acreditavam e pegou mesmo, né? Pegou mesmo, está bem bacana, Malu. Esse ano foi um ano fantástico para o Clube da Escova. A gente teve a inauguração da segunda unidade, que foi lá no Vila de Dama 2. E agora a gente está com a inauguração da unidade Zona Sul, ali do lado do Félix Petróleo. Então, foi um ano assim maravilhoso para o clube. Bom, está a cidade inteira quase toda coberta, né? Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Quer dizer, não tem como você não participar do clube. Vamos contar para o pessoal como é que funciona o clube mais uma vez? Isso mesmo. O clube, você associa-se a ele, tá? E você paga uma mensalidade. E você lava e escova seus cabelos quantas vezes você precisar durante o mês. E aberto de segunda a sábado, super importante. É, é bem legal lembrar que a gente abre de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Ou seja, você fica linda a semana toda. Bom, também eu acho importante lembrar também que não é só escova que a gente pode fazer aqui, né? Tem de tudo, né? Isso. Todas as unidades do Clube da Escova aqui de São José do Rio Preto, elas têm os cabeleireiros completos. Nós fazemos mechas, colorações, cortes. Temos também estética facial, corporal, depilação. Ou seja, o estúdio ele é completo. O conceito Clube da Escova é só para você se arrumar a semana toda. Mas tem todo o tratamento que precisa ser feito acoplado a isso. Bom, Cléo, esse foi um ano super bacana que eu também tive com você esse ano inteiro. Então eu queria aproveitar essa visita para agradecer os inúmeros cabelos que você fez, as colorações e desejar a toda a equipe aqui do Clube da Escova um feliz Natal e um feliz 2020. Eu também quero aproveitar e agradecer você, cliente, que esteve aqui com a gente o tempo todo, esse ano todo, de todas as outras unidades que ficaram aí junto com a gente. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo para vocês. E quem não conhece ainda, vem para cá, né? Vem para o clube. Vem para o clube.